A Netflix divulgou o novo trailer de Resgate 2. Depois de sobreviver e concluir o trabalho em Bangladesh, o mercenário Tyler Hack embarca em mais uma missão mortal, resgatar a família de um implacável criminoso. A produção tem data de lançamento marcada para o dia 16 de junho. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E também deixe o seu like. E bora pro vídeo. Vamos descobrir. Chris Hemsworth está de volta como Tyler Hack em Resgate 2, sequência do aclamado filme de ação da Netflix. Depois de sobreviver aos acontecimentos do primeiro longa-metragem, o mercenário embarca em mais uma missão mortal, resgatar a família de um implacável criminoso. Chris e o diretor Sam Hargrave trabalham juntos novamente nessa produção de Anthony Russo com o roteiro de Joe Russo. Trailer com quase três minutos de duração e cheia de sequências de tiro, pancadaria e muitas explosões. A Netflix divulgou o primeiro trailer de Resgate 2, que apresenta sequências violentas de ação estreladas pelo ator Chris Hemsworth. Além de muitas cenas frenéticas de tiroteio, a Netflix divulgou que Resgate 2 terá uma cena de ação feita sem cortes com duração de 21 minutos, a exemplo de outra cena similar gravada no primeiro longa. Além de Chris Hemsworth, Goldshift Faranani e Rudrake Jaisval, o filme contará também com Cinead Felps, Tina Dallakzili, Sammy Jonas, Adam Bessa, Daniel Bernhard e Patrick Neval. Em entrevista para o Collider, os produtores de Resgate 2, Anthony e Joe Russo, revelaram que o filme terá cenas de ação impressionantes e muito maiores em relação ao primeiro filme. Durante a entrevista, os diretores confirmaram uma informação que já circulava há algum tempo. O filme se passará em um ambiente totalmente diferente, um lugar mais frio e sombrio. Além disso, Joe Russo revelou que uma das cenas do filme será filmada em um take contínuo de 14 minutos, embora ele tenha deixado claro que o tempo exato ainda não foi determinado. Não usei o cronômetro, mas parece bem preciso. Os fãs do primeiro filme sabem que há um plano sequência de tirar o fôlego durante um segmento da produção, e agora eles vão repetir a dose em maior escala em Resgate 2. Na sequência, Chris retornará ao seu papel original, e segundo especulações da nova produção, Haki se infiltrará em uma prisão para resgatar a esposa e o filho de um gangster georgiano. Seu objetivo é levá-los para a Austrália em busca de segurança, algo que não será nada simples. Resgate é um filme com cenas que verdadeiramente impressionam e uma direção muito eficaz quando se diz respeito a capturar os movimentos de ação e luta, assim como tiroteios e perseguições. Resgate 2 estreia marcada para o dia 16 de junho de 2023 na Netflix. O que achou do novo trailer de Resgate 2? Comenta aí embaixo e fique ligado aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho